O porra da Ferrari, vai, atropela essa porra depois de fazer a lombada Para na lombada aqui, para na lombada Vamos falar para ele, solta só uma arrancadinha Vai para ele aqui, ó Ó, vamos dar uma esticadinha só aqui na retinha aqui? Vamos, aqui ó Vai, vai, vai Tá porra que é porra aí, bó? Ele não, ele não esperou, ó caralho Dá para o bagulho, dá para o Ferrari, caralho Na lombada, olha depois a lombada Vamos esperar só na saída Não, aqui é... É a arma, é normal Só vamos dar uma arrancadinha só para ver Vai, vai Vem cá, ferrado, caralho Só vem, transforma na Ferrari Vamos, aqui é a segunda Vai, vai atrás Vai, Kiko, Kiko Só uma esticadinha Vai, Kiko, Kiko Vai, já sai empurrando, já sai atropelando, só Entropela, Kiko, atropela Deixa eu encher Devagar na curva, viado Vai devagar na curva, filha da puta Você é louco? Vai, 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 vai Entropelar, Ferrari, caralho Devagar, Kiko Na curva Arrubado Devagar, Kiko Devagar, Kiko Não empurra essa porra não, caralho Empurra não, amigo Empurra, não é curva fechada Empurra, puta Ai, vai, empurra, Ferrari Não, caralho Para, hein Para, amigo Para, amigo Filha da puta Perda, curva Para, amigo Para, para O bagulho está Para, meu Ferrari Para, amigo Para, caralho O bagulho é fusca, velho O bagulho é fusca, para Pelo amor de Deus Para, amigo Para A curva, viado O bagulho está Para, caralho 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 Filha da puta Não, amigo Não acelera não Não, sai de lado Aperta agora, amigo Aperta a gente A curva, a curva, a curva, amigo A curva, amigo Filha da puta Se a porra não pode Acerra na curva, viado Não, amigo Engraçado Vai fuder nós Filha da puta, amigo Anda bem, anda Só é ruim de curva Amor Vai fuder Mais 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 Tchau, tchau